Aqui a gente está tentando racionar o gás que a gente tem, a gente tem em torno de 28%, então provavelmente até sábado o nosso gás chega a zero. Impactando muito negativamente a nossa realidade do dia a dia, visto que o gás acabando não cozinha e não toma banho, não toma banho quente, e a época aí está demandando uma água mais quentinha. O aquecimento depende do gás, então por conta disso a gente corre o risco de tomar banhos frios. Alguns moradores de prédios aqui de Águas Claras, quando eles estão entrando no elevador, até mesmo por todo o prédio, tem espalhado anúncios, avisos como esse, falando do racionamento de gás. E cada dia que passa o estoque vai reduzindo, porque os prédios não estão recebendo os caminhões de gás para fazer o reabastecimento. Eu vi que tinha um aviso lá para racionar um pouquinho, né? A gente está orientando eles a não assar bolos em geral, coisas que demorem muito tempo no forno, pedindo para que todos os moradores também, quando forem tomar banho, tomem banho um sequencialmente do outro, porque assim não resfria a água que tem justamente no cano para depois ter que aquecer novamente, então isso também consome gás. E a gente pediu para os moradores usarem panelas elétricas para facilitar. Vamos esquentar a água aqui na panela elétrica e levar o baldinho para o banheiro, voltar aos tempos aí de antigamente, é a solução. Para tudo tem um jeito, faz o mutirão e usa a churrasqueira.